E aí pessoal, tudo bem? O que que fala do Imanidon? Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal! Hoje estou fazendo vídeo de Gameplay de Lamborghini American Challenge, jogação clássica e de Super Nintendo. E como hoje está no dia de jogos clássicos, vamos lá, vamos curtir essa jogação clássica. É um jogo de competição de carros, né? Enfim, vamos aí, galera, detonar mais episódios chegando aí de jogos clássicos sábado, né? Domingo também não temos games, mas na segunda teremos Gameplay também. Enfim, vamos lá, aí, detonar o Let's Go. Vamos embora, mano, que satália desse joguinho, caraca. Vamos embora, já fica lá, porque isso aqui é muito top, mano, que nostalgia pura. Nossa, beleza, é... Eu sempre gostei do Drame, que eu vou de Drame. Let's Go, hein, galera, o seguinte, é para não deixar aquele gostei aí, por favor, meu amigão. Meu amigona, se inscreveu nosso canal, se eu acho que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreveu nosso canal, e ative aqui embaixo, que é isso aí. Por favor, galera, ative o sininho e segue junto com a gente detonando o Let's Go. E aí, vamos lá, mano, vamos lá, é, aqui você detectou, ah, tá, eu estou aqui usando o gestional. Nossa, mano. Vamos começar com isso aqui, mano. F1, 3.000. F2, caraca, mano, que falha desse jogo. Nossa, aqui sempre vai gostar, mano. Eu ia ver com isso, mano. Ah, os caras estão postando, olha lá. Eu vou postar um pouco mais, eu vou postar o micro. Vamos, os caras vão aumentar, mano. Ó. 1.500. Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3.000. Vamos lá, quer ficar rico, não? Nossa, você botou 6.300. Vamos lá, mano, vamos lá. Tá chegando na felipe, hein? Caraca, mano, que isso que faz esse jogo, hein? Meu Deus do céu. A pista é difícil, hein? Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Mano, eu quero muito ver essa aqui. Porque eu apostei bonita, barulho. Os caras estão... A lenda é bonita. Passa aí, passa aí. Passa aí, passa aí. Nossa primeirasso Puxa, mano do céu Um pouco, olha os 7.500 Lascou-se Lembra a gente ter postado tudo, né? Foi bom, hein? Nossa, a gente passou no finalzinho, mano Caraca É intenso, hein? Vai conseguir, mano Deixa a cabelha, mano Beleza, olha, sabe outras pistas aqui agora Olha, isso aqui é mais ou menos Olha essa aqui Oi, vamos lá Vou postar, mano Vou postar logo 1.000 Já vai ser plus Vou postar no outro lado Vou postar 1.300 Vou botar 1.500 2 Vai, meu filho, vai Aumenta Pelo rico nesse jogo Olha, olha Olha Vai, filho Aí, boa Olha 200 Está tudo Perdeu, mano Nossa 3.200 Vamos lá Nossa Aquele negócio Vamos lá Ninguém vai forçar 4.000 Vai, meta Ah É É É É É É Beleza É É É E É É 呢 É É É É É É Nossa, os caras se lascaram, mano. Comendo essa porra aqui. Os caras se lascaram. Peguei todos os meus pinos. Tô mal, gente. Põe o palavrão pela piora, mano. Desculpa lá pra mim. Nossa, mano. Que saudades desse jogo, cara. Eu era fera nisso daqui. Jogava assim. Que eu não sofidia, mano. Eu tive uma sete pra abrir os carros. Hoje eu tô batendo o meu dinheiro, mano. Eu tô jogando o meu controle aqui, mano. Tá bom, amiga. Eu tô jogando o meu controle do peixe fechou cinco, galera. Nossa, parece 60%. É, parece 60%. Mas é, parece 30%. Tem muita coisa. E aí, mano. E aí? O que você caiu? Ou seja 50%. E aí? Não, você vai voltar. Vai só dar na frente, porra Yeah, chegando Finalmente Nossa, achei que ia perder, achei que os caras passaram Nossa, 17 mil Os caras nem passaram, mano Tá bom, hein R$33.000 Acho que é nem segundo, mano Tá muito longe Vamos jogar mais uma, galera Que é essa daqui Que é essa daqui da cidade, mano Nossa, pode jogar pra câmera pra jogar na cidade Boston, vamos lá, vamos jogar no Boston Nossa, mano R$37.000 Essa é um milhão inteiro da polícia, né Vamos jogar pra câmera atrás, mano Que louco Vamos lá Mota dois Dá pra assistir, galera Hahahaha Ele tá correndo lá O ninja vai testar Dois Vamos lá Cinco Cinco Hahahaha Cinco Hahahaha Cinco e seis, mano Vai Vai Não Hahahaha Nossa Nossa Bora, bora Bati muito Caraca 50% do carro Unificado Esse, você vai ver É aquele que tem polícia, mano Esse é top T sul Tese Mar��만 Caduc Tese Tese O que é isso aqui? Chocou-me isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.